Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem ter as aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho do gongo ou o som do sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé ao ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho e até entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é arrogante, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Ele nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Há mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existem dons de falar línguas estranhas, mas acabarão logo. Há conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que existe em parte será extinto. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar era de menino. Agora que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. Agora só podemos ver e compreender um pouquinho de Deus. Como se estivéssemos observando seu reflexo num espelho muito ruim. Mas, chegará o dia quando o veremos integralmente face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso. Mas depois verei tudo com clareza. Tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Agora, pois, permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor.